Segue o capítulo 16 da série Bares pelo Mundo, é o review do Chico Raiz. Hoje eu apresento pra vocês o Bar da Hora, ali no São Cristóvão, em Lajadro, Rio Grande do Sul, Brasil. Assim que entrei, pra minha surpresa, me deparei com esse ambiente multifuncional e otimizado. Bastante otimizado, já pedi a especialidade da casa, quem me atendeu foi o Boquerão, o manda-chuva do empreendimento que me apresentou a cachaça de alambique do alemão alquimista ali de Arroio do Meio. Em seguida, fui desbravar o ambiente e entendia o porquê Bar da Hora. É por causa da quantidade de relógio. Sim, o relógio que, no caso, marca a hora de lajeado. Esse também marca a hora de lajeado. Todos marcam a hora de lajeado se tivesse pilha. E tem esse aqui também, que gira ao contrário. Sim, esse, se tu ficar olhando 20 minutos pra ele, tu volta pro passado. Tentei decifrar o enigma, mas não teve jeito. Se alguém souber que hora que tá marcando, ali me fala, pelo amor de Deus. Enfim, o Bar da Hora também não é só relógio, é diversão também. Vem, morena, vem, vem amar, vem amar. Esse jovem custa sempre a te esperar, te esperar. Vem, morena, noite de luar, de luar. Ba, que dupla. Na sequência, toquei um violão, deixei no mudo pra não mostrar meu talento com instrumentos. E fui também dar uma acompanhada no pife dos guri, da aula também. Botei a mão nas cartas, ensinei o guri a jogar e ele aprendeu. Bom, agora vamos pro review ou análise pra ti que não fala inglês. Janela, que tá por um fio pra cair no pé de alguém, conta ponto. Enigma, feito de arame no meio do salão, mas será que tá escrito o que aqui? Conta ponto. Agora as peças se encaixam, sim, espaço otimizado, igual Lego. Balcão dentro da parede, conta ponto. Cebola e alho pra espantar, mal olhado. Bah, tava precisando, conta ponto. Peça de charque bonita, viçosa, conta ponto. Mandinga de pendurada para as portas, conta ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez relógios na mesma parede, conta ponto. Troféu de Rugby Beach, conta ponto. Nunca tinha visto desse. Por final eu fui acertar, o total da diversão com essa rapadura foi dez reais e eu indico. Bar da Hora, ali em Lajeado, que merece o selo de Bar Raiz de Qualidade do Chico Advisor. Vão ali, só cuidem a lâmpada. E esse review foi um oferecimento de Kate O, onde a diversão acontece. Ou Cateó, pra ti que não fala inglês, tá bom, querido? Abraço.